Vote nos candidatos e candidatas do Solidariedade 77 e para o prefeito Ricardo Nunes 15. O único com 0% de promessas e 100% de projetos. Vote professor Marcelo Nascimento 77555. Passa a diferença sem olhar a quem. Vote Leiliane Mulher Maravilha 77177. Por mais oportunidade de empregos com melhores salários. Rodrigo de Moraes 77888. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Legenda Adriana Zanotto